E mais uma empresa de sucesso que firmou uma parceria também de grande sucesso com a TCM, com o Canal 10, é a Toyolex. Estou aqui com o João Henrique. João, que bom poder estar aqui no final de 2016 e poder agradecer por ter confiado nessa parceria de grande sucesso com a TCM. Nós é que agradecemos. 2016 foi um ano maravilhoso, foi um ano realmente de firmar Toyolex e Mossoró. Toyolex inaugurou em setembro do ano passado, fez um ano agora, foi um ano de grande sucesso. E a TCM foi importantíssima nisso para a gente. Um canal que vai longe, que todo mundo assiste. E realmente foi maravilhoso. Eu que agradeço. A gente que diz que vocês são importantes, é o motivo de ter os programas, os programas, seja na rádio, seja no Canal 10. E isso é importante sim para nós. E a gente quer agradecer e desejar que um 2017 seja ainda melhor e tornar essa parceria cada vez mais sólida, viu? Ok, com certeza. Com certeza a TCM faz parte da nossa parceria para 2017. Uma parceria firmada e comprometida. Que coisa boa. Queria pedir só para que o senhor finalizasse, deixando um recado para os seus clientes, né? E também para os assinantes que estão assistindo agora essa mensagem. A Toyolex agradece o ano 2016, a confiança em todos os clientes. Quem não é cliente, venha. Venha fazer parte de 2017 da Toyolex. Um abraço, um feliz 2017 a todos. Um feliz 2017 ao senhor e a todos que fazem a Toyolex. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!